Mas aí eu acho que a gente tem que ficar mais perto, né? Já tá perto, já tá filmando. Estamos aqui em Sintra, em Portugal, chegamos na nossa viagem, eu e a Cíntia. E agora está a Cíntia e a Andréia, nossa querida amiga, irmã do Tiago, em frente ao Palácio de... Palácio Nacional de Sintra. Ah, garota! E esse videozinho a gente vai mostrar pro Tiago. Pra ele vir visitar, quem sabe que se folga. Ela é uma ótima guia, recepcionou a gente super bem feita. Não, deixa eu dar um abraço também, filma aqui que eu quero dar um abraço no meu. Acabou de correr, tá? Tipo agora eu vou enchar, não vou entrar na berma.